O que eu tinha antes, esse aqui era um DeathAdder Elite. Ah, o Elite. Eu usei muito, muito esse Elite. Era com fios ali. Sim, sim. Duas duplas, um cara só. O mouse não fica pesado com a bateria? Não. Esse G403 é bem levinho. Ele é 80 e poucas gramas, se eu não me engano. Que é o cara com mais aqui. Vem pro pau, vem pro pau. Olha aqui! Pô, você tem arma, velho. Pô, velho, tem que cair melhor de... Pô, o Tava vai ficar, eu tô configurando as paradas aqui, velho. Não valeu, não valeu. Você não contou? Gera a contagem, gera a contagem. Tá 10 a 0 pro cara, o cobrinho aí, velho. Tá 10 a 0 pro ele, ele tá reclamando que tu matou ele uma vez, né? Você sabia que dava pra subir aqui? Claro. Mano, uma vez a gente tava jogando a qualifier de um camp. E daí eu passei até a calma. Mano, vamo ir fábrica ali. E aí, cara, ainda bem que nós não veio. Tinha um cara que tava aqui. Outro cara que tava aí. Outro cara que tava ali de trás. E outro cara que tava ali embaixo, ali atrás do container. Ah, que mentira. Mano, se chega um time ali, velho. Cê é louco, velho. Podia entrar um time de 8 pessoas ali que não conseguia matar os caras. Nossa, velho, eu vi replay daquilo ali. Onde o Gauch? Não sei. Não lembro de quem te matou ele. Não é, matou ele. Deu de lega, pô. Deu de lega todas as caras. Ah, telhado. Olha onde eu tô. Nunca que ele espera isso. Ai, tranquilo. Morreu pro fogo. Morreu pro fogo. Ó, tá aqui embaixo. Tem embaixo, tem embaixo. O prefire desse jogo é muito bom, cara. Eu dei dois capas no cara sem mira, velho. Eu só uso a mais os hipfire, sério mesmo. Ah, hipfire. É, eu falei prefire? Ah, você falou prefire. É. Ventilador não para nem com o carro desligado. Para. Olha lá, olha lá, ali parando. Opa. Olha lá. Eu liguei o carro ali em cima. Pois não. E nem gira, fica parado. Não gira? Não, não gira eu digo pros lados. Não dá pra contar nem pra mim nem pra tu. Ah, é. Fix. Nossa, mas se eles botam esse negócio pra girar ia... Ia pesar ainda mais jogo. O Rus botou um detalhe só pra pesar o jogo. O cara marcando. Ropei o teste. Tirar essa roupada ali na manretinha. Ele ia estar rodando kit. Sai no carro e na direita. Eu corro, relaxa. E aí, frog. Opa. Valeu, mano. Boa live aqui. Valeu, valeu. Marca a ponte não, safado. Sem recurso, né? O cara lá na frente, na rua. Passando pra direita. Crachou o campão. Ah, pode crachar lá. Agora o cara anda lá na Bert. O cara é de carro também. Coitado do primeiro que foi na mini ainda. O cara tava de bizonho em M12, hein? Que... O cara tentou nos tacar C4. Ele errou. Ficou meadão pra C4 e dei um tiro na bunda dele e morreu. Beleza. Os caras vai falar... Mano, como é que eles sabiam que nós estávamos aqui? Por que que eles pararam aqui na negativa? Caraca, achei certinho, hein? Nossa. Nessa praga, na hora. Cara, sério, meu. A mini com CX tá muito... Muito gostoso. Pô, tem um croc pra dar bala de 300 anos. Não sei se eu não. Dei cap e peça nele. Ele tá atirando em mim. Enquanto tu espira o teu blindado, eu já volto. Ué? Tu achou um drop? Vou ali matar o cara. Cadê o cara? Ai. Tô chegando. Espera um segundo. Tá cover? Eu só quero saber onde ele tá. Ele tá na árvore. Meu ping deitado. Ôi Moos, como você tá? Ele tava deitadinho rilando. Acertei lá dentro, véi. Ai. Matou. Fazer nede na frente. Fazer nede também. Ele tá no quartinho, parece. Fazer nede. Fez nede, fez nede. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí vai. Eu tô cego, tô cego. Também tô. É uma skill que eu não entendo como é que tu mata. Ué, atirando. Tipo assim, eu não peguei nem assiste. Eu tava atirando daço nele. Eu achei que tinha dado bala no cara. Na minha tela dei. Eu acho que é tipo uns delay pra registrar, sei lá. Pelo menos. Bora de blindex. Dava pra ter feito isso aqui até ó. Dava. Pior que dava. É que aí o cara pegava tu subindo. É. O botão que eu fiz foi na cagada e ela passou. eu queria fazer tipo na varanda e só que daí eu fiz na janelinha cai lá dentro nossa como eu queria que isso tivesse uma buzina toda hora eu to andando nisso daqui eu to clicando pra buzinar muito caminhão né ia ser genial ia ser massa chegar no silencioso se não tivesse um do cara buzinar o buzinal é que não vai passar cara eu to me metendo num lugar que esse carro é muito grande parece um monstro descendo a montanha será que é meu ping? vai pro final é dá pra atropelar pra desligar pra ele não ouvir e vai atropelar ele esquerdinho ai ai o dm4 não iniciado na tv olha ele na arbrezinha não tira tira o corpo não tira o corpo não não tira o corpo não fica atrasse fica atrasse ai ta bom ai ta bom olha ele ele atrapalou o cara ia iniciar nossa a primeira quase me matou vim bora lá no drop vou pegar quer não? quer não ah não imagina o barulho do nada o cara se assusta olha lá olha lá ele do nada ele não viu do nada ah eu tinha visto ah feguei feguei ele não tinha entendido nada véi cara eu ia chegar atrasse dele eu ia sei lá falar com ele tá ligado cadê os guerreirinho cadê os guerreirinho caiu um cada muro na esquerda e na direita aonde? eu pingue o outro foi pra atrasse da branca olha onde eu to vou até dançar a dancinha da vitória vai ser na direita vai ser na direita grazie eu acho que ele vai morrer pro gas eu acho que ele vai morrer pro gas se matar ele antes que ele morre pro gas oh tava atacando a panela tem um cara com nós aqui disputando não não meu deus o cara teleportou tudo vou fazer uma need naquela smoke com uma peguei um meu queijo tomando dei quatro tiros no cara o cara vai lá e matou pega na nossa frente ai tu mata o cara Mano, eu tô viajando Eu tenho uma fumaça saindo daqui Infinitamente Faça em cima dela agachada Olhando pro chão Subiu Subindo galpão Oi O cara gira Dois carregou o nosso aqui Concessionária de Porsche Será que ele tinha matado os dois? Acho que sim Ele tava rilando bem aberto Ele me viu e começou a girar Eu mais clube Boa Bombão Doi HS Vem, dá cara Tô vindo através da parede Brinks Combado de novo Dei três nele Duas ou três Acerta um tiro Acertei dois ou três tiros Dei pra que era outro então Não era isso não Bora, bora Double Porsche Deitar não Cusco bagual Cusco bagual Que que ele falou Não vi Não sei se foi tu ou se fui eu que dei duas Ai, ó Ai, ele curou aberto Nada, todos Ainda bem Tenta derrubar no drive-by Já chegando Tem um atrás do drop E o outro da esquerda Tô rilando Não me salvou muito Tá na pedra Tô rilando Tá na ponta Puxa que eu cravo Puxa direito que eu cravo esquerdo Eu sou o cara de vector Tu matou um desses aqui de trás Ou não? Eu matei das costas ali Do vermelho Mano, eu virei nesse cara aqui De um jeito, velho Desaforado mesmo Soquei 500 balas na cara dele E eu acho que esse cara aqui da vector Que nocou ele Eu vi ele caindo só E daí parei de atirar Achei que tu tinha nocado Passa 4 ou passa 8? Passa ninguém Afinal Tá, tem mais dois em cima agora No 120 Descendo pra direita Ah, dois V2 Dois V1 Complicou Poderoso, poderoso, poderoso Tirar ele de lá Quero que ele saia dali Quero tirar ele dali Não quero matar ele na H&E Olha, mas... O cara não sai Ué? Cara estranho, velho E por que que a H&E não matava ele? Né? Tava caindo ladinho Pois é Mais uma pra conta Quinta wind Do dia Tava caindo ladinho